Música Cuidar da área de recursos humanos de uma empresa parece tarefa fácil, mas que pode gerar muita dor de cabeça, se realizada de qualquer maneira. Ao pensar sobre isso, em 2011, os sócios Carolina e Daniel trouxeram ao mercado de trabalho uma consultoria totalmente especializada e técnica nessa área. A B2HR nasceu de fato em 2011, mas antes disso tem muita história de mercado para contar. Eu e meus sócios nos conhecemos em 2000 numa empresa de telecomunicações, cada um seguiu o seu rumo e a gente se reencontrou em 2011. Quando a gente teve a ideia, começamos a conversar um pouco e teve a ideia de trazer aqui para Brasília um conhecimento técnico mais embasado. Eles foram tão cuidadosos que até a escolha do nome da empresa tem um significado. B2HR quer dizer Business to Human Resources. Foi uma ideia que a gente teve, até assessorado por uma agência de marketing, e a nossa ideia realmente é trazer negócio para dentro da área de recursos humanos. É trazer o relacionamento, trazer o conhecimento técnico e fazer a área de recursos humanos de fato uma área de negócios, que é o verdadeiro objetivo do Recurso Humano de Estratégia. Apesar do pouco tempo no mercado, os sócios já possuem um escritório no centro de Brasília, tem vários funcionários e salas individualizadas para atendimento aos clientes. Mas nem sempre foi assim. A gente começou como toda empresa pequena começa. Então foi aquela coisa assim, a gente fazia reuniões em casa, na minha casa, na casa do Daniel. Depois a gente fazia reuniões em cafezinho, entrevistas para a seleção em cafezinho. E aí foi começando a tomar um corpo, até que a gente sentiu a necessidade de ter uma sala. Vamos começar realmente a tornar mais corporativo. E a gente, e nós trouxemos aqui para o plano piloto, para o centro de Brasília, e começamos com três salas. Para despontar no mercado, eles criaram um método específico para a área de RH com quatro pilares. Talentos, desenvolvimento, remuneração e estratégias. Aqui o Daniel explica um deles. Nosso quarto pilar trata de estratégia em recursos humanos, estratégia em gestão de pessoas. Nesse quarto pilar a gente tem planejamento de RH, indicadores de gestão de pessoas. Nós temos toda a parte de mapeamento de competências que é essencial hoje para as organizações entenderem o que cada ser humano, cada pessoa tem de entrega e quais são essas competências que ela precisa ter. Principalmente no lado comportamental. A preocupação com o atendimento e a excelência dos serviços é tanta que eles resolveram alugar um espaço especialmente para fazer treinamentos com os clientes. Esta sala aqui. Afinal, nós estamos num mundo competitivo e o diferencial é essencial. Hoje nós temos dois grandes diferenciais na B2HR. O primeiro grande diferencial é a gente falar das certificações em gestão de pessoas. Então, nesse ano, nós criamos as certificações que passam exatamente por essas linhas de serviço como um todo. Nós percebemos que o mercado precisava de profissionais que fossem mais capacitados para fazer desde um plano de cargos, uma avaliação de desempenho, um mapeamento de competência, até mesmo na parte de seleção. Então, nós conseguimos construir como se fosse uma trilha de carreira mesmo e conseguimos ter consultores associados que trabalham junto da gente em projetos. Além disso, os profissionais da área de RH vêm na B2HR, fazem esses treinamentos e voltam com um valor agregado muito forte. Uma parceria de sucesso reconhecida por Daniel ao longo da jornada. Nem tudo que a B2HR chegou, conquistou até hoje, foi planejado milimetricamente. Algumas coisas realmente foram surgindo. O mercado foi mostrando para a gente, olha, existe uma carência. E aí o que foi mais interessante, não só a construção do Daniel e da Carol como sócios, mas a construção do time como um todo, trazendo informações e trazendo esses apontamentos de, olha, tem uma tendência ali, tem um mercado a ser explorado ali. E essas pessoas hoje que estão conosco vestindo a camisa e seguindo a ideia é aquilo que move a gente a querer cada vez mais, move a B2HR a ser maior e agora buscar essa questão de ser uma referência nacional. E antes de ser uma referência nacional, os empresários primeiro buscaram se tornar referência para os próprios funcionários. A Luísa é um destes frutos. Bom, uma das coisas que me motivam a estar aqui, primeiro, é trabalhar com pessoas que eu conheço. Eu conheço o Daniel e a Carol já tem muito tempo e eles têm valores em que eu acredito e que são muito parecidos com os meus valores. Então isso facilita muito o trabalho e me dá vontade de caminhar e crescer junto com eles e com a B2HR. Música 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 Música